Puxa não no oeste, no oeste, 5, 4, 3, 2, 1, no W, 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 teilweise somamente VG väldigtava boa 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 saiba deבה agora saiba degeh14 sai do território sai do território sai do território e ai é sai do território bem vindo para a temperatura vai ser mais pro sul mais pro sul mais pro sul vão dar vai ser vamos dar em 0 primeiro C nos é agora defesa em extensiva 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 vem dado vem dado puxa para dentro deles puxa para dentro deles coloca em 05 Ok, volta. Depois vem mais PSW. Ok, Deus ande o engage, entra comigo. Vamos dar engage em 5, 4, 3, 2, 1. Na torre, na torre, na torre, na torre, na torre. Vem, vem, volta PSW, PSW, PSW. Aqui no choco, no choco, no choco cá em cima. No choco cá em cima, no choco cá em cima, cá em cima. Vem para W, vem para W, vem para W. Vem para W, vem para W. Vem para W, vem para W. W, 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 W. Aguenta aqui, aguenta aqui, aguenta aqui. Aguenta aqui, aguenta aqui. Vou dar engage, vou dar engage em cima. Vamos deep, vamos deep. Vamos deep, vamos deep malta. Vamos entrar aí de 5. 4, 3, 2, 1. O meu gol, o meu gol, o meu gol. Vem, 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 vem. Vem PS, vem PS, vem PS. Vem PS, vem PS, vem PS. Cura, 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 cura. Bolinha precisa de cura, 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 cura. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.